Olha aí pessoal, olha aí laranjeirazinha, olha como produz laranja pra caramba, acho que é laranja da terra né, olha só, acho que é cair no chão, tá vendo? Quando a gente vê ó, já tem laranja no chão, olha só, olha, aí a gente pega essas laranjas que estão no chão, aí amanhã vem aqui, já tem mais ainda, olha só como tem aqui, estão vendo? Aqui, aí a gente tá passando aqui todo dia agora, por causa da horta, a gente tá com uma hortinha, né? Ainda estamos organizando ainda né, tá meia caidinha, tá vendo? A gente vai botar as guincho, ó, ainda tem uns guinchos ali ó, tá vendo? No meio, aí a gente tá organizando ainda, vamos tirar esses, essas placas aqui ó, porque essas placas foram colocadas quando a cachorra tava aqui, pra ela não fugir, mas ela estragava os arames, aí estragou um bocado de tela, olha aí, olha só, vou ter que ajeitar, tá vendo aqui? Ó, o que a cachorra fazia? Olha, tá vendo? Fazia um buraco, olha aí, estragou um bocado de arame, aí tem que ajeitar isso, tá vendo? Vou ter que ajeitar esses, esses arames aqui, olha aqui, chegou a arrebentar ó, aí a gente tá organizando aqui ó, a hortinha, tá vendo? Tá vendo? Vai dar pra gente fazer alguma coisinha aqui ó, a gente já plantou algumas coisas, já tem algumas coisas plantadas aí, tá vendo? E estamos nos organizando novamente, fizemos uma limpeza numa trilha, fizemos uma limpeza numa trilha, aqui tem umas canas de açúcar, tem uma mangueira ali ó, ali ó, aqui tem umas caninhas, ali tem uma torneirinha, torneirinha aqui, molha a horta, tá vendo aqui ó, ainda tá com muito mato, tá vendo? Aí a gente tá tirando esses matos aqui, ele tem que tirar esses matos aqui, olha só esse abacateiro aqui ó, olha, ele faz uma curva ó, aí vem aqui embaixo, olha só, olha essa mangueira aqui, bem grande ó, olha lá, nós refizemos ali a trilha da caixa d'água, aí tinha uma cerca, tem ainda né, uma cerca, pra evitar que os cachorros fugissem pra mata, porque lá em cima, na cerca, não, a cerca não está completa, e a cerca de arame farpado, aí os cachorros, que tinham aqui antigamente, antes de a gente comprar o sítio, eles fugiam pela mata, e ia pra outros sítios, aí comia até os cachorros, porque, eles ficavam famintos aqui, porque ficava muito tempo sem vir ninguém aqui, aí, quando eu vim aqui ver o sítio, eu trazia comida pra eles e tudo, aí fizeram essa cerca, pra evitar, que os cachorros fossem pra mata, só que olha como é que está agora, por causa dessas chuvas, por causa dos ventos, olha só, apodreceu tudo, quebrou aqui ó, um morão aqui ó, aí eu vou ter que ajeitar isso aqui ó, tá vendo, vou ter que ajeitar isso aqui, os corremões da trilha, olha como ficaram, ficaram já apodreceram, ó, tá vendo, olha aqui, aí refizemos isso aqui ó, tá vendo, vamos ter que ir fazer uma limpeza aqui ó, olha só, tá vendo aqui, olha aqui a trilha, aí aqui tem outra trilha, mas só que essa trilha está fechando ó, tá vendo, muito tempo que a gente não usa, aquela trilha ali, ela vai lá pro monte, vai lá pro final do terreno, olha aqui, olha o tubo aqui, tubo dos poços, olha a casa ali embaixo, a piscina, olha aqui, olha aqui, uma árvore que caiu, eu mostrei pra vocês já, aquela árvore que quebrou ali ó, olha como o mato está crescendo rápido, muita chuva, o solo é muito bom, é fértil, olha só a mata, como é que está, olha aqui ó, o corremão, infelizmente já não tem mais, olha aqui, olha a casa ali embaixo, tá vendo, uma alturazinha boa, aí aqui embaixo é um barranco, olha aquela mata de eucalipto lá, do sítio de frente ao meu, quase frente ao meu, aqui, as minhas caixas d'água, olha só, olha, está vendo, foi feita uma limpeza aqui ó, aqui, quanta coisa aqui, quanto mato, está vendo, ali embaixo, as caixas, a tampa dessa caixa aqui, está bem ruim, está vendo só, ela está aqui, está aguentando aqui, nesse barranco aqui ó, tem uma, duas árvores aí, essa palmeira aqui ó, e essa outra árvore aqui, como é que estão torta, elas estão aí no, na autorização de, de fazer corte, que está oferecendo perigo aqui, para as caixas d'água, só que ainda não tive, tempo de fazer isso, aí elas ainda estão aí, olha lá, hoje, o dia está, está meio nublado, o dia está nublado hoje, olha lá, vamos lá, eu tenho que ir agora, em Barra do Piraí, tem que ir em uma loja lá, comprar um material, aí eu vou sair daqui, e vou lá, e vou lá, olha aqui, ó, a trilha fechada, o corrimão dela aí, e a outra que eu vou sair, estão vendo, aí eu vou indo, aí não se esqueça aí, tá, de dar uma força aí para o canal, tá bom, se inscrevam aí no canal, dê um like, para dar uma força, tá ok, que aí eu posso, mostrar bastante coisa, eu já tenho bastante vídeo, assim, uns vídeozinhos, comecei não tem muito tempo, mas, a nossa região aqui, o sul fluminense, poxa, é muito legal, tem muita cidade legal, tem muito lugar legal, tem muita coisa boa de se fazer, e tem muita coisa legal, para se mostrar, para se mostrar, né, esteja, dando um like aí, se inscrevendo, aí vai ficar mais legal, tá bom, obrigado meus amigos, e vou indo lá, para a Barra do Piraí, tchau para vocês, e aí, e aí, e aí, Amém.